Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Um post da atriz Isis Valverde virou polêmica e bate-boca entre seguidores, e a própria Isis foi a caixa de comentários responder a alguns deles. Ela postou uma foto de uma obra de arte, com três mulheres nuas, e que em sua frente tem quatro mulheres com parte dos corpos expostos. Alguns internautas reprovaram. Isis Legenda ou apenas com as tags, Arte X Vida Apenas Corpos Arte X Vida Apenas Corpos Uma publicação compartilhada por Isis Valverde, arroba Isis Valverde, em 16 de abril, de 2018 a 71 PDT nos comentários, misto de críticas e elogios. Que horror isso, então agora ficar no é arte, disse uma internauta. Meu Deus! Que imagem ridícula, afirmou outra. O comentário que chamou a atenção de Isis disse, A arte perdeu o seu valor. Quando as atrizes de novelas que poderiam ter a oportunidade de influenciar a sociedade com mensagem de solidariedade, respeito e amor ao próximo, preferem expor seus corpos nus. Qual objetivo a atriz respondeu? Minha flor, não vejo nada demais na imagem postada, nada que vá de encontro à ética que acredito. Apenas isso, uma fotografia. Se sua cabeça está indo além desta realidade, você tem problemas, sinto-lhe informar. Hipocrisia não por favor. Não há nada agressivo na imagem acima, apenas o corpo humano e isso é extremamente normal. Isis Valverde revelou na semana passada que está grávida. Na segunda, ela foi às redes sociais brincar sobre a patrulha à sua barriga, povo ansioso.